Me sinto largado nesse mar sem fim Eu só posso nadar E quero que esteja aqui junto a mim Não posso esperar Podia ver o universo arder Se eu pudesse te sentir Se você não conseguir parar Saiba que eu vou te seguir Mas o que eu faço quando penso Quando eu lembro o que vivi Penso tanto um dia em me livrar Do centímetro que não te deixa estar aqui Eu vou te seguir